Pelo menos 10 trabalhadores morreram e 17 ficaram feridos na derrocada de um prédio ainda em construção na região de Bangkok. As causas do acidente são pouco claras, mas tudo indica que ficou a dever-se à queda de uma viga. A Tailândia é muitas vezes criticada pela falta de condições de segurança e de trabalho nas obras.